Vamos ver como tiver minha voz completa, pessoal Vamos ver como tiver minha voz 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 Tata yoyo Esquilace Ton grand chapeau Tata yoyo Tata yoyo Tata yoyo Tata yoyo Tata yoyo Vamos ver Mahlen Intentar Não, 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 não. E aí, já em procédou. E aí, o seguinte. E aí, já chantei l'an passé. E aí, o sério, s'il vous plaît, o suivant.